O áudio é aquele tradicional, então eu vou falando bem alto aqui, todo mundo vai virar. É uma conversa com todos, ó... E aí a gente vai conversando e já era, entendeu? Isso foi pra ver se ele tá dando pra ouvir. Então assim, se ele tá ouvindo, você tem que tá ouvindo, tá? Essa é a primeira coisa que eu vou falar aqui. Curta, compartilha, deixa o seu like, se inscreva no canal, vai ver se você não vai dar uma escura. E aí, filhos, é o seguinte, tá? Aí! Ai, meu Deus, o céu! Hum, que delícia! Que delícia que tá isso aqui! Que tesão! Porra, tá foda, hein? Tá de moto, hein? E aí, quem vai ser o parceiro? Quem vai ser o parceiro? Valeu, irmão! Você deixa aí? Obrigado, mas valeu! Esse cara é parceiro. Foi o seguinte, nossa, saiu de terceira. Ó a braçada. Tá bom, você vai fazer ligar ou desligar? Tá ok. Não tem o preço, o cara me espera. Obrigado. Você sabe que é, né, filho? Eu fui... Eu fui... Eu fui sair de terceira, que eu tava em terceira aqui, cara. Ela tem torque, mas não tudo isso, né? E aí, a gente fica nesse desespero e você tá ligado, né? Pra isso que chega o panic button. Dá uma desligada nele pra ele dar um reset na ECU, senão ela não pega. Muitas motos fazem isso. Então já fica a dica aí. Quando ela morrer, já dá um reset. Não fica desesperado ligando que ela não pega. Tá bom? Eu fiz uma segunda tentativa pra ver se ela pegava, mas aí já era. Ficou boa essa cação. Ficou legal, hein? Ficou bacana. Pô, mestre, eu vou deixar a mala aí pra fazer. Só que é o seguinte, eu tenho um pressa, não posso fazer o carro. Faz um esqueminha aí pra mim. Lógico. Você não vai nem perceber. Demorou? Então, é o seguinte, Fertz. Eu tô querendo ver um kick-shift aí pra essa moto aqui também. Vamos ver se vai dar samba. A pedaleira não chega, tá? A pedaleira é um negócio que, pelo amor de Deus, eu coloquei o Power RS aqui. Depois eu falo a impressão final. Mas assim, meu, já dei um tapa de tudo quanto é jeito no Rússia 2. Foi tapa na cara, mão fechada. Mijada. Foi tudo, velho. O pneu é extremamente superior. A moto tá muito no chão. Tá, meu? Nasceu pra ela esse pneu. Nasceu pra ela. Finalmente. Um pneu luxo pra uma moto pequena. Tô na medida original. Não precisa ficar fazendo balão na moto, entendeu? O pneu show de bola. Inclusive, eu vou correr com ele. Vou ficar no final de semana com ele. E pau. Vou esperar. Porra, isso aqui foi uma sessão de pedaleira no chão lá em Capuaba. E é foda. Porque agora que o pneu ficou mais nervosinho, né? Me deu mais inclinação. Nossa, a pedaleira tá uma delícia. E aí, com certeza, no bico de fato. Na entrada, saindo do Laranjinha, no S vai pegar. No Pinheirinho vai pegar. Vai ser um caralho. Aí você fica, tem que ficar dificuldade. Tem que ficar meio pendula. Fica meio malha-mólica de moleque. É uma bosta. A pedaleira vai completar. Vai complicar. E a pedaleira ia completar, né? Então, vamos ver. Vamos ver o que acontece. E é isso aí. Vamos meter na pista. No grifinho Interlagos. Claro que não seria o circuito mais ideal pra ela. Capuaba é muito mais gostoso. É CTA, Puyoti. Interlagos na reta é muito grande. Eu vou levar um livro que faz tempo que eu não leio. Na reta eu vou aproveitar pra dar uma liga lá. A reta é um cruzo, é? Não terminei esse livro no colégio. E eu tenho curiosidade no final dele. Então, eu vou levar na reta. Subo indo a frente da Jussão. Já pego ele aqui, ó. Vou lendo. Tá ligado? O caralho. Então, lá na plaquinha dos... Depois do 100, assim, fecho o livro. Reduzo. Entre pro S. Na reta eu posso também já dar uma outra liga. Tranquilíssimo. Tranquilíssimo. Míssimo. E aí, já era. Eu também, agora, fechei uma parceria com a Merak. A Merak, ela faz adesivos resinados. Então, eles estão trazendo agora uma liga de tankpad, chave, com chaveiro de esquema, tal, enfim. E eles são uma empresa que estão começando. E eles acompanhavam o canal por causa das dicas. O cara tem moto, enfim, tal, não sei o que. Ele curte muito. E ele falou, meu, vamos fazer uma parceria? Eu falei, é óbvio, viu? Só que é o seguinte, irmão. Você não tá entendendo. Eu tô montando uma lojinha e eu quero fazer um X-Clusive do Valtareca. E ele falou assim, The Moon Hill. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu passei a ideia do que eu tava querendo fazer mais ou menos. E só um corola é um caminhão. Um corola com o dedo no nariz. Então, eu tô ligado. Eu fico com o dedo no nariz, às vezes, é foda. Porque uma mão só pra pegar, é embaçado. E aí, meu, ele faz os tankpad, lá vai ter os modelos dele, pra vender. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E os modelos do Valtareca vai ser exclusivo comigo, no meu site, pra você comprar e colocar, que nem eu coloquei aqui, que não vai dar pra enxergar. Que não vai ter visto só o meu pênis em ereção. Às vezes, eu fico um pouco ereto durante a pelotagem de moto. É um prazer, é incomum, só quem anda de moto sabe. E aí, às vezes, também, quando dá valetinha, dá uma sacada no tanque, também é um tesão. Dá aquela dor de barriga e parece que a bola veio pra garganta. Você também não sabe isso, né? Então, eu tô te falando. Claro, irmão. Claro, irmão. Posso agora, irmãos? Beleza. Esse outro cara tá ali pra gente ver, não tem ninguém. Então, se eu conheço a linha de produtos, vou fazer chaveiros, também vou colocar tudo no site. Eu tô montando a loja, tô fazendo um esquema lindo. Então, aí, se você quer um tankpad diferenciado, que é um modelo pra sua moto exclusivo, entra lá no Merak e pronto.com.br, escolhe lá o seu. Então, se você quiser o turval careca, né, on the planet, você entra no meu site, que vai ter lá. Tá bom, velho? Pô, é vale de total, é bonito o negócio. E vamos indo pra zona leste, zona leste, zona leste, no caso aqui, acho que vai chover na zona leste, lá onde já tava, tava sol, bonito, sem dúvida. Zona leste já vai chegando, vai ficando isso aqui, assim, esse cenário. E combina bem com a região também. E é isso. Carro tentando pra cá, carro tentando pra lá. Se você tem que se divertir, e usufruir, dessa brincadeira. Pisca aí, depois resolve não entrar mais. É, essa coisa louca. Olha isso, velho. O modelo contra-pêndula, ela fica aqui, ó. Impressionante, né, velho? É louco. Ela funciona de lado, ó. Ela fica andando de lado, você pega, ó. Sonhíssimo esse pneu. Usa muito bem pra moto. Finalmente, algo recente pra moto pequena. Ah, mas o Rosto 2 é ruim, não. Não é, um puta pneu, tá não sei o que. Mas é diferente, né, velho? Porque os caras velham com a estratégia desse pneu, pra moto gigantesca, tá ligado? Pra falar que, mano, não, é pra convôs de super-corsa. É nada! Esse aqui, é, meu, é um jobo-rosso-corsa melhorado, entendeu? Jobo-rosso-corsa melhorado. Agora, você imagina, eu tô falando assim, claro que não tem nada a ver, é outra, é outra dessa. Au, 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 bibiê, bibiê. Eu coloquei um, já coloquei um motocu aqui e tá gostoso, tá legal. Até agora, nada de vento, linha. Vamos ver pra isso a frente, né? Claro que se eu ficar paradão, 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 e não rolar um tchacabum explosão, aí ela vai acionar, tem. Eu vou dormindo no trânsito, vou no celular, vou no whatsapp, vejo vídeo, não, eu dou risada com os vídeos, me divirto, mas tá ganhando alguma coisa? Não, estou ganhando a felicidade, a risada, a cura, é verdade. Agora ligou. E aí? Achei? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ela já diminuiu É assim, meu Ela precisa ter refrescado Refrescado Que ela já Fica together Mas acho que a noviduinha tá Deixa eu ver Não, já desligou, olha que delícia Olha que delícia Tem isso aqui também, né O farol uma hora, aí abre pro não sei quem Aí é o cara do skate A patinete O cara do teleférico Aí as austríacas As europeias não estão acostumadas Toda essa patifaria de farol Tipo a sincronia maldita de São Paulo Os faróis Tudo bem? Tudo bem? Eu sou da Herbalife Eu tenho alguns produtos aqui Cara, você vai ganhar dinheiro Alô? Alô? Fala amigo, eu volto aí semana que vem Você passa aí, tá? Mas é um negócio muito bom Você junta sete pessoas com oito pessoas Depois você vai ter um prêmio Cara, Jesus tá voltando Jesus tá voltando? É Então é um prêmio Tá, beleza Então é um prêmio Tchau Tchau Tchau